Tu tá com preguiça Vamos embora Primeiro de maio de 2019 Primeira expedição longa Vamos até onde? Forte Velho Vamos até Forte Velho Suas irmãs todas passaram por esse dia E agora chegou a sua vez Vamos lá Com esse sono todo Partiu? Partiu? Partiu a expedição Vamos embora, eu tô dizendo Vamos? Forte Velho, vamos nós Forte Velho, vamos nós Forte Velho, vamos nós Que disposição, vamos aí Mais um Membro da expedição Expedição o que? Como é que é o nome da expedição, Lourenço? Expedição São Paulo Trilho do Forte Velho Trilho do Forte Velho, ok, chegando Vamos embora Pegar o ônibus Boa, Lourenço Boa, Lourenço Avante Partiu Partiu batizado de trilha Batizado Hein? Eu ainda nem fui batizado Você nem foi batizado? É hoje que você vai ser batizado Batizado de trilha Vamos Gostou, é um teste Para batizado É hoje que você vai ser batizado Leroy, Moe e Carly Ajeitando até carona Vai sofrimento mesmo? O rapaz passou Fez seu carona para a cabeça dele E você não quis Tá certo Eu quis A gente vai ser os últimos a sair do ônibus Sabia? Do ponto final Você tá com medo, né? Não Tá com medo Um Olha só você aqui E agora, Lourenço Mais uma caminhada Até onde? Barco Pegar o barco ali, certo? Isso aí é o quê? Você sabe o que é isso aí? Um Não É um porto, rapaz Olha o navio ali, ó A gente tá chegando ali Cheiro de peixe Cheiro de peixe Usou o acusado Boa, né? Boa Segura aí, Leia, tá Vai, cara Bora, arigou E agora? E agora? Olha aí E aí chegamos onde? Costinha. Costinha a gente vai, que o barco só tem, só tem barco para Forte Velho de uma hora para tarde, então a gente vai para a costinha, passa uma hora lá, depois a gente vai para Forte Velho, certo? E o nosso barco chegou, tá ali ó. Ok? Vamos passar então. Pode passar já? Já viu as gaivotas ali? Ali ó, uma ali. Aqui ó, aqui ó. Aqui, Lourenço, olha lá, a gaivota aqui. Parece que você quer andar. Será que não é? Olha, uma semana em alto mar. É de lagosta, viu? É, olha as coisas de lagosta em cima. É mesmo, é assim. Chegou o nosso barco ali, chegou. Olha, olha a gente, parece uma pessoa lá longe, ó. Aqueles pétalos lá longe. Olha aí a tua casa. E o Forte Velho é exatamente o Forte Velho. Parece, viu? É, é o rio Paraíba. Vamos? Firme isso aí. Olha, acabou de pegar um peixe, ó. Olha o peixe no bico. Acabou de mergulhar aqui, né? É mesmo? Ganh. Ganh. Finalmente chegamos! Ainda não! Onde é que a gente ta? Costinha Pesca da baleia, certo? Vamos fazer uma parada aqui Daqui a pouco a gente pega o outro bar Vamos lá Comer um peixe Comer um peixe Comer um peixe Comer um peixe Não, 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 não. Não, não, não. O que aconteceu finalmente? O goleiro pegou. Acabou com esse negócio. Acabou! O que é que passa para o nosso papado? O que é que me ganhou? O que é que é que? O que é que é que é que é que é que é a cabeça? Então, vamos a onda agora? Forte Velho. Forte Velho. A gente está onde? Cabedelo. Não. Cabedelo a gente estava naquela primeira coisa. Lucena. O nome dessa praia é Costinha. Ok? Não é a tua cidade? A Costa. É a Costa da Paraíba. É a Costa da Paraíba. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. É quem é que eu não vim tirar agora. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Agora sim é o busão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BALSA LAVA DO CARRO E PEÇO? A BALSA E PEÇO? É igual. É. A CIDADE NO BRASIL 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 pra que você não faz igual o homo habilis rapaz olha pode pegar uma rainha não, minha rainha que não é melhor uma mordida que acabar com minha cerveja pronto, vamos até o mato até chegar no forte quando você acabar essa rainha aí você me diz pra dar uma palmada quando eu acabar essa rainha aí você me diz pra dar uma palmada nele agora é calo no outro dedo o passarinho tá te imitando, minha Ana Jones o galho me furou aqui vai embora os metivistas responderam isso, mano ae ae então, Pretorian Pretorian o que é isso? o que é isso? quantos franceses? quantos holandeses? quantos holandeses? da China acho que foi dos homens já conseguimos ver de uma pessoa olha de uma pessoa olha de uma pessoa tô vendo e ele tá muito branco então, aqui é um lugar legal pra gente colocar um foco de observação pra dizer quando os navios estão invadidos a cidade, certo? vamos lá em cima procurar esse foco você tem que ser o primeiro a encontrar, ouviu? sim anda, Lê vê se não chora vamos ver quem é o primeiro a achar o forte pode estar em qualquer curva agora agora só tem um lago ali uma força e agora? e agora? vai pelo meio, Lourenço pra ver se é fundo depois eu vou não, amor você também não, rapaz tem piranha aí piru 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 vai pelo canto pelo Lourenço pra se abaixar aí vai vai pelo Homem vai pelo legal sapato é liso opa mas da sorte eu tô com o meu claro lá dentro também tô com o meu daí lá cá tá com essas cá fazerem засpãs foi difícil, Lourenço? essa parte aí? nada não não Não. Império Grego! Aquiles! Agá! Pretorão! A gente pode achar o forte a qualquer momento. E o primeiro a descobrir, ganhar a terra do rei de Portugal na Espanha. Achei! Por isso, foi você o primeiro a descobrir. Depois de três anos caminhando no mato, chegamos a Salvador da Bahia. O nosso navio naufragou na foca do rio Amazonas. E fomos os três únicos sobreviventes dos marinheiros. Chegamos a Salvador. Mas eu pensei que Salvador era maior, viu Otávio? Vamos subir por aqui. Eva! A gente vai tocar. Marinheiro! Vamos! Vamos! É o fúbio do cachalho, morem! É o fúbio do cachalho, morem! Vou te mostrar como é que... Aqui! 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 Seu Moisés, a terra firme! Moisés! Vai correndo, cara! Passa correndo, vamos! Me segue! Rápido, porque aqui vai ser pior! Pé de palco! Não tem nenhuma areia! Tem espinho mesmo na areia, tu não me disser! Mas eu não sabia que o mar estava tão alto! Eu disse que tinha espinho! Bora! Ai! Ih, Otávio! Ai! Tenta passar! Louraço, levanta os braços! Levanta os braços e passa correndo por aqui, vá! Levanta os braços, passa correndo, vem! Otávio, ali tem a estrada, talvez seja melhor! Aí tem um subido por ali, é? É! Mas ele vai entrar aí, ele vai passar correndo! Vai! Passa correndo, levanta os braços e passa correndo, vamos! Faz o que eu disse, rapaz! Levanta os braços, passa correndo! Passa correndo, sai! 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 Olha! Se você passar correndo, não engancha! Vamos, vamos! Rápido! Está entrando! Venha, venha! O imperador voltou! Venha! Vai ser um! Para! Rápido! Isso! Vem! Isso! Chegamos! Pretoria! Pronto! Aí já é o que defendia o território! Uma lagartixa ali! Então, estamos andando há quatro horas e meia para chegar aqui! Vamos fazer essa porcaria! Porcaria! A gente vai entrar aí! Tá bem! Calma! Pode ter mais bom do problema primeiro! Deixa eu ver! Quero fazer xixi! Quero fazer xixi! Lá fora! Por louco! O pretorão já está indo lá embora! Está indo lá embora o pretorão! Nossa cara fofa! Quero fazer xixi! Pode fazer! Aqui? Então! Finalmente chegamos! Vou fazer xixi! Na obra? Não! Estou ouvindo o barulho dele! Era só para fazer isso! De canhões vindo aí, ó! Barulho de canhões! E então? Está ouvindo? As tropas holandesas podem ter invadido! Sim! Ou serão os espanhóis? Será que o rei da Espanha já morreu o Felipe II? E as notícias não chegaram aqui ainda, três meses depois da morte? A quem pertence essa terra atualmente? Aos portugueses, aos holandeses ou aos espanhóis? Será que o rei da França invadiu tudo aquilo? E conquistou? E a gente não recebeu a notícia ainda? Acho que todo mundo que queria invadir aqui, morria por causa dos restos! Aí quem queria sair do castelo, aí morria por assim não ter mais ninguém lá dentro! E quem vai morrer sou eu que eu estou em cima de um formigueiro! Eita porra! Vamos! Vamos soltar? Senão a gente vai perder o barco! E volta! Tanto vai demorar um tempão por esse filho! Parabéns! Foi batizado duas vezes já! Você foi show nessa caminhada! Desde casa até agora não pediu arrego, tá? Não pediu colo, bebeu água pouca e tá batizado, tá certo? Já vi que você pode fazer uma expedição mais forte do que essa! Logo, logo! Com cinco anos! De todos os meus filhos você foi o que veio mais cedo aqui com cinco anos! Porque você é forte mesmo! Valeu! O Lourenço é um herói mesmo! E você é testemunho, Otávio? Sou testemunho! Tchau! Tchau, Atalaya! Vejam! Lá! Tá vendo ou não? Só vi mais perto! Ali, ó! Dá pra ver a vela! Um navio! Tá vendo, Lourenço? O frango ali, ó! Tá vendo! Eu não enxergo daqui! Naquele tempo não tinha óculos! Você que é o mais novo! Qual é a bandeira do navio? Ali, ó! O navio, ó! Vem lá, passando ali, ó! Tá vendo o branco ali? Olha lá! Vamos lá! No rio, ó! Agora não, rapaz! Agora não, agora não! Agora! Olha lá! Olha lá! Qual é a bandeira? Qual é a bandeira dele? É branca e vermelha e áustria! É áustria! Mas tem áustria! Então, qual é o país? É do nosso lado? A gente é colonizador náufrago? É França! É França! É França! É França! São os franceses! Os franceses também! Mas é assim ou é assim? É assim! Então é... Holanda! É Holanda! Não acredito que os holandeses estão invadindo o nosso corpo! Hum! Tive uma ideia! Você vai dar um tiro? De morteiro? É um tipo de advertência, não? É! Tem que apertar daqui! Três! Três contra o navio! Ah, mas... Volte! Miro, miro! Rane que rane! Tá quase o quarto do sol! Dez para as quatro! Primeiro de a... Tril! Primeiro de maio de 2019! Dez para as quatro da tarde! E a gente ainda não almoçou! A gente acabou o mês! Já viu! Já estamos de volta da torre! É! Eu sei! Já já acabou! Uma trilha interna! E o guri ainda não incomodou nada! Mas ele continua viajando! Nós... Cadê? Comida! 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 No cavalo do mato! Atrás lá! Veja! Branco ali, ali! Ali, rapaz! Vamos atacar! Ah! Tô vendo! Vamos, Leandro Dental! Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer churrasco hoje! Hein? A gente está viajando há três anos! Esqueceu? Vai pesquisar, senhor! É no Google! Nos livros não tem quase nada! Ah, o Dental! É aqui! Um pêno-rinho! Um pêno-rinho! Um pêno-rinho! Um pêno! Um pêno-rinho! Um pêno-rinho! Um pêno-rinho! Um pêno-rinho! Um pêno-rinho! E nada de onda, nada de onda, do sofá, isso aqui é muito raso, é, eu não fico O que você acha mais sensacional do mundo inteiro? Agora sim, não se sinta influenciado comigo, inclusive tem vários outros que filmam com o Tietchan, então eu vou perguntar, eu sou o Tietchan, eu sou o Tietchan, eu sou o nome de tal, agora esse artista tem que ser um artista mais bonito, mais gostoso, pode até cantar tudo Achei que é a vontade, posso começar? Neste tarde, acima de boca, vou marcar o Tietchan Aquecido! Vamos de novo, o Tietchan Já? Não Já? Já, eu tô com a minha faca Já tirou? Tá se mexendo! Tá saindo Não, mas eu tô se mexendo Ainda tem só com as duas pessoas Tá saindo Tá saindo Pra que eu escolhi, que eu já não vou mergulhar? É, eu tô com a minha faca É, eu tô com a minha faca Foi fazer por isso Não, mas eu tô com a minha faca É, eu tô com a minha faca Eba, chumpeço aí bom fós. Vamos embora agora, hein? Rai, meu Deus, eu tô falando. Chapa! Que amém, meu Deus! Chapa! Amém! Amém, meu Deus! Tchau! 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 Cadê a lua? Cadê a lua? Cadê a lua? Pode chamar a santa. Ó, lá é a lua. O nome de você é igual a ti.